Desde ano a sorte não há, a vai beat onГoon Journal давайте com ômega, Adida dá sempre me pra cantar Oh 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 oh, nós neljuge Paul Ja andar Oh 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 oh, Lithenmonth Drag Federal Oh 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 oh, Chuva-te Dia andar Bumbu! Regzinho tá lá em cima, lá, tá escondendo... Você também deve lembrar de algum, senhor. Manda um aqui. É, só lembro.